Ah, só um adendinho aqui que passou no começo e eu lembrei agora. É Monarca, ele gosta de Pet Shopping. Não é Pet Story? Não. Não, não, não. É Pet Story, é maior, né? Era Pet Shopping. Caramba, então eu falei errado desde a primeira vez. Desde a primeira vez. Mas tudo bem, o pessoal vai... Monarca vai aparecer lá. Monarca, inseto e tal, ele é muito vivo com esse tesouro. No começo a gente começou com Monarca e insetos. O nosso foco era só inseto mesmo, no começo, né? E assim, por que que a gente começou com isso? Eu contei, né, da onde eu passei, mas não por quem sim, né? Eu tinha meus bichos na época e o que eu via que os lugares que eu trabalhei, eles não tinham quem fornecesse também. E não tinha pra quem fornecesse. Eu trabalhei em laboratório testando inseticida e eu pedia pros caras, mano, me dar as baratas, porque era limpa, era tudo criado. E os caras me davam, porque o pessoal era muito grande. Foi assim que você começou? O meu chefe que começou, ele começou a criar... Ele trampava junto no laboratório, lá na empresa. Ele falou, cara, você toda hora pega barata com a gente aqui e tal. Isso dá dinheiro? Eu falei, ah, não sei, hein, cara. Eu falei, ah, tenho, tipo, X amigos e os caras consomem, tipo, X insetos. Ah, bom, vou crer insetos. Você indica pros seus amigos? Ah, indica, de boa, tranquilo. E eles começaram aquilo. Só que, mano, o cara já tinha um trampo dele e pegou mais um outro. O cara é chefe, tem muita responsa, né? Sim. E meio que eles não curtiram, sabe? Muito trampo, eles faziam um tempo vago. E um tempo vago de dar atenção pra mulher e, enfim, a rotina deles lá. Eu falei, Porto, você não quer... Compra uma caixa aí, mano, pra ajudar nós? A gente vai parar com a criação. Não, mas você trampou dois meses, cara. Tô adorando o trampo de vocês, tal. Que da hora. Aí ele falou, não, a gente vai parar, porque isso aí tá dando muito trabalho, tal. Não vai virar pra gente. Aí eu falei, ah, tá bom, então eu vou comprar, tipo, tantas caixas de rato, tantas caixas de inseto. No final das contas, era metade do que eles tinham. Ah, cara, compra tudo. Pega o nome, dá continuidade. Eu falei, mano, eu sou estagiário de vocês, velho. Os caras estavam, tipo, ah, vai. É, eu falei, mano, eu não tenho nem o que negociar, vocês estão ligados o quanto eu ganho. Eu não posso falar, tipo, eu ganhava com merreca, mano. Tipo, tirando os descontos, ia dar 600 reais, tá ligado? Ah, eu falei, cara, eu não posso falar que eu vou te dar 500, porque eu não vivo com 100 reais. Aí os caras, não, mano, pega aí e vai, que você faz dinheiro com os insetos e... Depois você paga a gente. O dinheiro com nós. Ah, mano. Quer saber? Foda-se, vamos lá, que não tenho nada a perder, né? Peguei todos os bagulhos e meu avô tinha uma sala. E aí eu falei, ô, me empresta sua sala aí, eu vou criar rato. Aí eu vou? Aí ele, tipo, puta, mano, rato, cheiro e tal. Eu falei, não, avô, vai dar certo, pá, deixa eu ir lá, põe as caixas, tal, não sei o quê. Eu pago aluguel pela sala. Não, 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 vai, vai. Conseguiu convencer? Não, nem convenci muito, aí, tipo, puta, mãe. Foi, né, tipo, vai, 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 vai. Acabou, já ajudei meus filhos. Agora ela tá na hora dos netos. Vou ajudar o neto mais velho, né? Vamos ver o que esse moleque tem pra fazer aí. E, cara, isso foi quando eu tinha 21 anos, 10 anos. Faz 10 anos, você quer dizer? Isso, é, faz 10 anos que eu peguei a... Você tá com 31? 31 agora. E aí, meu, passou muita coisa nesse ter que correr, né? Trabalhei em vários lugares, porque aquilo era meio que um bico meu, não é? Então, aí, trabalhei em loja de aquário, trabalhei na aquário de São Paulo. Você tá falando no aquário? Eu tô falando no aquário. Na educação ambiental? Cara, eu comecei na educação ambiental, fiquei... Acho que não chegou a dar dois meses. Eu saí do laboratório, porque aquela coisa, tudo branco, tudo estéreo. Ah, eu também, eu tenho o amor aí. Eu gostei muito da época, eu fiquei quase um ano lá. Acho que deu 10 meses. E começou a, sabe, tipo, aquela gastura, porque, mano, a gente quer tá na terra, quer cavar. É mato, né? Carregar peso, né? É isso que a gente gosta. Mas tinha som, os caras eram muito gente boa pra gente poder executar aquele trabalho. Tipo, ah, tem um som aí e tal, fica à vontade. De vez em quando pagavam um almoço diferenciado pra nós. Tem uma vez os caras, oh, vamos lá, vamos pagar uma pescaria, a gente foi pescar. Eu não pesco nada, você toma uma cerveja. Mas você vê a preocupação dos caras em querer dar uma atenção pra gente, né? Um incentivado e tal. Olha, ó, bacana, é difícil isso até. Não, eu tenho o maior carinho, vocês estiverem assistindo aí, Pedro, Rodrigo, salve, vocês foram o fundamental pra eu estar aqui hoje. Porra, aí sim, seis anos criando insetos. Os caras foram incríveis, assim. E aí eu fiquei meio empapuçado com aquele clima, fui pro aquário, e aí lá era pra trampar com monitoria. E eu falei, puta, mas eu queria mexer com os bichos, né, cara? Mas eu gosto também de falar dos bichos com as pessoas. Eu falo, ah, beleza, tô no meio, cara, tranquilo, bora, bora. Eu quero coisa diferente, já estagnei aqui, né? E claro que podia crescer na empresa, mas eu queria já coisas novas, né? Comecei na monitoria, não chegou lá, dá dois meses. Aí eu falei, ah, estão te chamando lá na sala, na salinha, na casinha. Falei, nossa... Tipo, quando chama assim aleatório... Ah, mano, eu tava esperando um esporro, tá ligado, fiz merda. Falei, o que que eu fiz, mano? Tipo, sabe aquele filme assim, ó, monitoria por monitoria, e eu dava, tipo, três, quatro monitorias por dia. Uma atriz da outra, né? Uma atriz da outra, aí eu gostava de, tipo, acabou pegar uma outra, não, tipo, ah, vou respirar. Dá pra escolher? Ah, lá dava. Ah, dá assim, vai dar pra dar uma descansada? Aí eu truía, eu perco o ritmo, então, acabou, próxima, um golinho d'água, que próxima. Não quis falar, descansei, puta, caderno. É, não, aí você baixa o ritmo, né? É. E... Bom, nessa vez que me chamaram na salinha, pô, você tá indo bem, pessoal, gosto de você, tá, não sei o quê. Ah, tá, mano, mas você quer chegar aonde? Eu falei, a gente tá te convidando. Não, não falei assim, né, Jô? Vai, curta lá, vai, tem um monitoria pra dar. O que é? Vai. Se você quer comigo, mano, deu serviço. Falei, não, a gente queria fazer um convite pra você ir pro manejo. Cara, você sente daquelas coisas, mano, tá esperando por isso, mano, que da hora. Tipo, eu fiquei tão feliz, cara, que eu, tipo, travei. Falei, ah, tá bom. Eu acho que eu até filmei arrogante, assim, tipo, ah, tá. E eu falei, ah, então tá bom, então amanhã você começa. Falei, ah, tá bom, aí eu levantei e saí fora. Você não tinha caído a ficha ainda? Não, tinha caído a ficha. Cara, você queria? Era que eu queria. E, meu, quem já foi no aquário, cara, ele tem muito bicho da hora. Sim. Que, assim, peixe boi. Onde você viveu peixe boi, tá ligado? Jacaré albino. O uso polar, porra. O uso polar. É, eu não era da conta do uso polar. Pode ver. Mas, assim... Não, ele sempre teve diferenciais, porra. Sempre, sempre. E os temas, né, um tanque Pantanal, um tanque Amazônico. Pô, pra gente que gosta, tipo, esse negócio só flora muito, só tem um tema ali, né. Sim, o cenário, né, tipo, uma imersão num cenário próximo, realmente. Isso é muito louco, temático, né. É. Hoje, assim, eu pego e falo, cara, eu falava pra caralho na monitoria. E, tipo, era criança, era adulto, e depois eu pensava, meu, acho que o negócio... Era tanta informação que a pessoa assimila tudo. Mas a gente tá tão ligado com o negócio... Sim. Que você fala até da decoração. Meu, aquele tronco ali, ele tá ali, porque no Pantanal é assim, e ele cai desse jeito, e a água fica assim, turva, é pra ela ter essa cor de chá. E aí, se deixar, a gente fala, tipo, 12 horas num aquário só. Então, a coisa tinha que ser muito dinâmica, tipo, papo um, dois pontos principais, dois pontos principais. O que vocês gostaram desse, o que vocês querem saber, e vamos, bora. E aí, eu fiquei praticamente mais uns... Ah, minha jornada na aquário deu 10 meses, assim, mais ou menos. Cara, incrível. Quem tem oportunidade, quem consegue participar ali, é um lugar... É muito legal, né? Límpa. É, muito legal. É muita referência. É. E eles dão muita... Ah, assim, pelo menos nos lugares que eu trabalhei, o pessoal dava muita oportunidade de criar, né? Ô, tô com essa ideia de pôr um tronco assim e a planta pra lá. Cara, o recinto é seu. O bicho vai ficar bem? Vai. Então faz. É, tipo, da onde você tirou isso? Ah, beleza. Então... E também tem toda a preocupação. A gente tem que pôr uma toca pra o bicho se sentir confortável. Só que, ao mesmo tempo, o cara que tá indo visitar, o bicho tem que estar visível. Exato. Então, é uma coisa que... Meio paradoxal, né? O bicho tem que estar escondido, mas ele tem que estar visível. É. Tem que ir arrumando estratégia, assim, sim, sim. E o recinto, assim, você tá passando lá na frente, você tá olhando, só que você monta ele atrás. Então, o seu ângulo, você fala, puta, ficou muito bom. Aí você olha lá na frente, você fala, nossa, não tem nada a ver, cara. Peraí, volta, volta as coisas assim, então. Então, é muito complexo, sabe? É, na visita ali, você só fica encantado com a cor do animal, nadando, fazendo seu comportamento. E próximo. Com a ambiente que tá montada e próximo, exato. Agora, a gente que trempa ali, você sente mais a coisa visceral, sabe? Puta, esse tanque não tá com a filtragem legal. Será que um perlon a mais dá resultado? Não, era um carvão. Então, é um pouco do feeling, sabe? Puta, tem que tirar um peixe, tá desequilibrando todos os outros. Aí você tira um. Sossega. Ou não, ou tá chato. Tipo, você vê que a coisa não tá legal. Você coloca mais um e entra na harmonia. Pode crer. É, eu acho isso que é o legal dos bichos. De você, não é exato. Não é exato. Não é papapum. Tipo, você vai viver aqui. Você precisa, claro que você é do teórico, pra você ter a base. E você vai sentir que você tem o bicho. Precisa da parte exata, mas a biológica, ela é muito random, cara, digamos assim. Muito, cara. Envolve várias coisas. Cara, por dia a gente atende muita gente com dúvida da vivência do bicho. Ele fala, ai, quantas vezes o alimento? Come o alimento. Cara, calma. Quando o bicho chegar na sua mão, você vai entender a forma. Ai, eu dou na boca. Eu tô fazendo assim. Calma, mano. Você come assim? Né? É igual criança. Aviãozinho. Deixa o bicho olhar e ver que tá vindo comida. Né? Ai, meu bicho tá comendo. Manda um vídeo aí. Pô, cara tá assim. Não vai comer, mano. Deixa aqui na distância. Eu venho não muito perto, porque não dá ângulo. E, né? Vai conseguir focar. E ele dá o bote.